Música 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 O que você quer dizer? O que você quer dizer? Ahahahah Estar a brincar, ok? Ahahahah O próprio, oi? O que você quer dizer? Ahahahah Let's go Estar na minha vida Estar na minha vida Estar na minha vida Estar na minha vida Ahahahah Não há vontade Estar na minha vida A Bate A pate A pate A pate A pate A pate MF A Pate A Enfim Compris Me Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal